CAPÍTULO 2º DA GUARDA MUNICIPAL Artigo 191. O município poderá constituir uma guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, obedecendo aos preceitos da lei federal. Sessão 1ª. DA EDUCAÇÃO Artigo 192. A educação, enquanto direito de todos, é um dever do poder público e da sociedade que deve ser baseado nos princípios da democracia, da liberdade de expressão, da solidariedade e do respeito aos direitos humanos, visando-a constituir-se em instrumento de desenvolvimento da capacidade de elaboração e de reflexão crítica da realidade. Artigo 193. O ensino será ministrado com bases nos seguintes princípios. Inciso 1º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4º. Gratuidade do ensino público na rede escolar municipal. Inciso 5º. Valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público com o piso salarial profissional e ingresso, exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Inciso 6º. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. Inciso 7º. Garantia de padrão de qualidade. Artigo 194. O município responsabilizar-se-á, prioritariamente, pelo atendimento em creches e pré-escolas, às crianças de 0 a 6 anos de idade, e pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, só podendo atuar nos níveis mais elevados de educação, quando a demanda nestes níveis estiver plena, e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Parágrafo único. O não oferecimento pelo poder público municipal de ensino obrigatório e gratuito, referido no caput deste artigo, e na ordem de prioridade estabelecidas em número de vagas suficientes e qualidade adequada, importará responsabilidade ao chefe do poder executivo. Artigo 195. O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência cabe suplementarmente ao município, preferencialmente na rede regular de ensino. Parágrafo único. O atendimento às pessoas deficientes, poderá ser oferecido mediante, o estabelecimento de convênios com instituições sem fins lucrativos, a prévia autorização legislativa e sob a supervisão do poder. Artigo 196. O Conselho Municipal de Educação terá sua composição, organização e competência fixadas por lei. Artigo 197. O município aplicará, anualmente, 25%, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo único. Não se inclui no percentual previsto neste artigo, as verbas do orçamento municipal destinadas a atividades culturais, esportivas e recreativas, promovidas pela municipalidade. Artigo 198. O município publicará, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, nesse período, discriminadas por nível de ensino e sua respectiva utilização. Artigo 199. Cabe ao município realizar o recenseamento, promovendo, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo sua chamada para matricula, quando os estabelecimentos de ensino estiverem sob sua administração, ou fornecendo dados para que o Estado faça. Artigo 200. É vedada a sessão de uso, a título gratuito de próprios públicos municipais para o funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza. Artigo 201. O ensino religioso, de matricula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Por favor. Artigo 140. São